O governador Mauro Mendes recebeu no Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Mato Grosso. Representantes do governo boliviano também participaram do encontro para debater e avaliar a atual situação da fronteira entre Brasil e Bolívia. Essa reunião vai nos oportunizar que a gente possa, a partir de então, a gente ter ações em conjunto deste enfrentamento. Após o encontro, o comitê deu início à segunda reunião bilateral Brasil-Bolívia sobre tráfico de pessoas, também realizada no Palácio Paiaguas. Segundo a coordenadora do CETRAP, apesar de pouco divulgado, o tráfico de pessoas é muito comum em Mato Grosso. E na maioria das vezes, a prática desse crime tem como finalidade a exploração sexual e o trabalho escravo. As pessoas hoje, elas são seduzidas por proposta de trabalho, por oportunidade, e chegando no local não existe essa proposta. Então, a primeira coisa é prevenir, é saber que esse crime, ele existe e que esse crime, ele precisa ser diminuído com gente aqui no estado de Mato Grosso. Durante o evento, que termina na próxima quarta-feira, dia 31, os órgãos vão debater suas propostas para criar um plano de ação para prevenir o tráfico de pessoas na fronteira. E um protocolo de intenções será assinado entre os países para legitimar a parceria no combate a esse crime. Nós temos um plano estadual e a Bolívia estava constituindo uma comissão nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E a partir daí, a gente decidiu que, em conjunto, nós íamos fazer esse acordo entre o estado de Mato Grosso e a Bolívia para que ele fosse, de fato, reconhecido pelos dois estados, pelo estado brasileiro e pelo estado boliviano.